Música Aí a Câmara Municipal novamente, muito bonita, né? Tá com a sombra aqui, eu conto o sol, deixa eu ver se melhora um pouquinho aqui agora Freguesia de Oeiras, cujo distrito tem o mesmo nome Tem o centro histórico Eu vou gravando aí Se ficar muito grande eu vou colocar parte 2, parte 3 Vim por ali, subi por aqui Essa rua Virei aqui a esquerda Agora eu vou aqui direto Virei aqui Imaginando como que seria isso aqui Sem pandemia, hein? Virei aqui 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 Amém. 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 Olha esse lugar, muito bonito hein. Então a igreja. Fica mais distante um pouquinho para mostrar melhor. Amém. Larga o 5 de outubro Lugar bacana Que eu vou tomar de referência agora Aqui esse lago, 5 de outubro Vou dar uma volta aqui Hoje a caminhada é longa Pra mim é longa hoje Auditório Municipal Eunice Munhoz Muito legal esse local Mais um Mais um bairro de Portugal Vai aí pra série Bairro de Portugal Fazer uma playlist só disso Só nesse tema É muita coisa Várias lojas ali Tudo fechado, claro Algumas infelizmente Vende-se, vende-se Com certeza Provavelmente Por causa da pandemia Triste Não só por isso, mas Fico triste também pelas pessoas que Nos deixaram, né Meus pêsamos Mas a vida Infelizmente Acontece Ali eu estou reconhecendo A rua que eu vim Por ali Dei a volta Nesse quarteirão todo Praticamente Vou Continuar aqui Freguesia de Oeiras 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 Flávio Palácio do Egito Essa direção Olha quanta coisa Quanta coisa que jogaram fora aqui O que vocês acham? Vocês aproveitariam alguma coisa aí? Olha Isso está com cara de ser algum Despejo, gente Infelizmente Não, também não sei, não tenho certeza Parece Fiquei até triste agora Vamos pensar que não, né? Mas ali tem muita coisa Ali Você vai encontrar esse palácio Do Egito Estou mostrando ali Direção Palácio Passo da Arcos Posto de Saúde Porto Salvo Lisboa Estacionamento Estacionamento que quase todos são pagos, tá pessoal? Você vai deixar lá uma moedinha Você vai deixar lá uma moedinha, 10 centimos, 15 centimos Mas É pago E nunca estacionamento E nunca estaciona sem pagar, tá? Sem procurar ver, sem procurar ver, ter certeza Geralmente tem aqui, ó Essa Essa maquininha Onde eu vi Onde eu vi parecido com isso foi lá no Rio Grande do Sul Lá em Gramado Foi o local que eu vi Achei bacana Agora eu sei de onde que eles Se inspiraram Ou Portugal se inspirou Não sei Pode ser Uma Um Sistema europeu, né? Mas isso não importa O que importa é que é eficiente Funciona Tem que tirar o papelzinho Colocar ali No painel do carro E O fiscal vem E confere Se tiver errado Rebocam-te o carro Ainda pagas uma Uma coima Bela Bela rua Cheia de casas bonitas aqui Como eu dizia Você vai pagar uma coima ainda Uma multa E Pronto Você aprende Vou dar a volta Ali os bombeiros Vou tentar passar aqui Sem mostrar a eles Aqui O bombeiro Voluntário De joeiras Essa parte aqui Eu vou ficar levando a vocês aí O Palácio do Egito Estou voltando aqui No Largo 5 de Outubro Vou terminar o vídeo Aqui é assim Você acha que não tem nada Que você não vai ver mais nada Aí você anda um pouquinho E você chega em um lugar muito bonito Portugal todo é assim Aí eu ia falar com vocês aqui Sobre o estacionamento Onde está ali Deixa eu apertar aqui Taxa vermelha É um pouco mais caro Ali escrito ali Taxa vermelha É um pouquinho mais caro 15 minutos É 25 cêntimos 1 hora 1 hora 65 cêntimos 2 horas 1,40 3, 2,25 E 4 horas 3,20 Por isso é melhor você vir Transporte público Que nós chamamos de transportes Deixa o carrinho em casa Só se for pra Passear ou viajar Aí você usa o teu carro De uma forma Interessante De O município cobrar E assim Acaba incentivando as pessoas A utilizarem o transporte público As ruas já são estreitas Não tem muito espaço Pra ficar estacionando Casa do Egito Agora Eu não entendi Está escrito aqui Casa do Egito Espera aí Não é essa Que bem residencial Muitas casas Aqui E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.